Continuando aí galera, detonado o Ciprofilter 3, versão do PS1, correto? Já vocês deixem aquele like agora no início da jogatina do vídeo, pra mim jogatina pra vocês vídeo, né? E a galera que curte meus vídeos aí, deixa aquele like também e não esquece de comentar galera, eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Como eu estava dizendo, eu gosto muito dos comentários de vocês. Galera, eu evito falar na hora que tá passando a cena ali, porque também eu revejo depois o vídeo pra ver alguma explicação que eu não, de repente, jogando, não prestei atenção, né? Então vamos junto agora, deixa o like e vamos até o final desse jogo, mais um clássico aí de PS1 no canal, ok? Lembrando a vocês que os detonados estão na playlist do canal, então se você perdeu algum episódio, lê a descrição, né? E vai diretamente na playlist e vá lá acompanhar pelo capítulo lá, certo? Lianxin com seu corpinho lindo. Bem, as ordens já foram passadas. Mano, que dose é essa que eu tô usando, mano? Eu vou usar essa arma aqui, cara, pra pegar um pouco de munição que ele iniciou a face sem munição alguma, mano. E aí, um soldado caiu ali, ó. Deixa eu ter, deixa eu ter uma... Não tenho. Eu vou atacar uma granada lá dentro. Vou subir uma tele daqui. Tô vendo ele, mas... Ah, vendo ele eu tô vendo, mas eu não vou conseguir subir. Melhor deixar esse cara quieto. Não, porra, Lianxin! Não vou conseguir matar ele, deixa ele quieto ali. Pior que a minha mira travou nele, mano. Cara, geralmente essas fases são muito confusas, porque elas são buraco, mano. Olha lá, não tem mapa, tá vendo? A gente não tem um projeto, assim, a planta baixa da fase. Então a gente tem que ir praticamente... Que dá sorte. Ó, aqui tá trancado, ó. Dá sorte de achar o caminho e muitas das vezes, às vezes, temos que decorar o caminho, né, galera. O que torna o jogo um pouco complicado, né. Fase, parece a fase do Afeganistão. Eu não tinha notado essa subida aqui. Esse é um poço. É, eu tô usando essa arma aqui justamente pra ganhar um pouco mais de munição, né. Hum, caramba. Outro poço, mano. Outro poço, mano. Outro poço, mano. Informação do vírus. Alguma coisa sobre esse vírus. Ai, caramba, ninguém viu esse cara ali. Com estes ataques aéreos solicitados por Logan, deveriais poder sembrar a confusão por doquer, sem alertar a demasiados guardias. O cara falou, é, os ataques aéreos solicitados por Logan, aí o resto eu não entendi. Por aqui. Por aqui. Tchau. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, nesse lado aqui, ver se tem alguma coisa. Aqui, não tem nada. Aqui, não tem nada. Ah, mesmo caminho? Ah, mesmo caminho, dá no mesmo. Todos caminhos levam a esse mesmo pico. Vou apagar a luz aqui, se é que apaga essa luz. A pistola vai apagar. Ah, que a pistola apaga, né? Ah, sim. Com a pistola apaga, bonitinho, né? Tá certo. Opa. Olha no lance. Um cientista. Sendo carregado. Caramba, velho, eu preciso de uma arma rápida aqui, tem muito cara junto. M16 funciona, tem 15 tiros. 12 tem 7, caramba. É, eu vou tentar na M16 mesmo. Certo. Mano, acabei de vir daqui agora, que droga essa. Ué? Fase doida, mano. Tem que ser aqui. Não sei se eu poderia ter feito esse barulho. Apesar que não tem nada de silenciador aqui, né, cara? Então, praticamente, não faria diferença alguma. Filha da mãe. Olha o otário, deixou minha saúde, cara. Minha saúde, não. Meu HP, mano. Que cara, o otário. Nossa, mano. Tá vendo? Essas armas corpo a corpo aqui, cara. Tem alguma 12 aqui? Tem, hein. Era pra mim estar andando com a 12. Era pra mim estar andando com a 12. Dei mole agora. Dei minha carne pro gato dessa vez. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma. Ok. Tem que andar com muita precisão agora. Muita perícia. Corredor livre. Tem que ter um HP aqui, ó. O S12. É aquela 12 de... De... De impacto. Boa pra caramba que tem no Resident Evil, né? Deixa eu ver aqui. S12. Deixa eu ver. Objeto, paramentos. Armas. Armamento. É lamenta. Essa 12 aí tem no Resident Evil 4. É, ela é a minha melhor opção agora, né? Nossa, cara. Eu chamar a atenção dos caras. Olha isso. Olha o tanto. Tentar de fuzil. Quebrei 3 nessa colocada. 4. Vai. Acabou a munição. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Que demônios. Que demônios? Que diabos. Que diabos. Valeu, pistola. Me deixa na mão na hora errada. Deixou na mão na hora errada, cara. Que que é isso? A munição acaba na hora que tu tá mais precisando, velho. Pô, esses latão aqui, vou te falar. Ah, esse cara vai acabar atingindo esse latão e me matando, mano. Achei o computador. Descarreguei no pendrive os dados. Descarreguei no pendrive os dados. Tem um helicóptero às proximidades do templo, pode ir correndo. Que demônios. Eu fiquei sem posição ali, cara. Os caras foram três contra um ali, mano. Que demônios. Rola, desgraçado. Porra, que mentira, mano. Ficando no cantinho aqui, ó. Mais umzinho aqui que eu sei que tá aqui. Que isso, cara. Ah, mano. Naquela hora foi roubo, filho. Não vai mal, não. Pô. Impossível, cara. Aquela foi roubo, cara. Ah, vou carregar as armas, ó. Carregar as armas. Fica ligado, mano. O cara, o cientista tá ali, mano. Ele tem que ser uma arma rápida. Sabe o que eu vou tentar matar o cientista? Quando eu me aproximar, mano. Esa é. Não me mate, por favor. Temos um helicóptero esperando-nos passar o templo de Leste Corredos. Caramba! Bequinha assim coladinha, enfim, eu vou de todos. Nossa! Aqui é um buraco, um túnel. Acessa onde isso aqui, cara? Olha, deixa o cara aí. Um ponto de controle. Maluquinho maluco. Atrapalha! Vem! Por aqui! Vem! O cara não vai, vem, vai! E lá, 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 lá! Filha da mãe, velho! Tá de sacanagem! Caraca! Ah, mano, que que é isso, velho? Serão mesmo? É pegadinha não? É verdade mesmo o que aconteceu ali? Onde tinha um cara ali, cara? Onde? Responde pra mim. Pior que apareceu ali um cara no vídeo, eu não percebi na hora que a câmera passou ali, ó. Realmente foi... Foi vacilo de me parte. Atrapalha! Agora eu tô mais malandro, mano. Agora eu tô mais malandro, mano. Agora eu tô... Câmera acion. Eu não gosto... Ah, eu vou pegar aquele... Vou fritar esse... Ah, viado! Tá... Por aqui? Matei o cara ou não, mano? Matei nada. Tá ali, ó. Agora ele foi. Volta, 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 volta. Nossa, o cara aplicou de longe, velho. Tá no alto, velho. Com certeza tá no alto. Mas ele tá em qual posição, mano? Ali. Caramba, mano. Apareceu mais um ali. Caramba, acabou a munição, cara! Meu Deus, velho. Acabou a munição, mano. Que raiva! Ai, caramba! Essa pedacinha aqui tá foca. Os caras, tipo assim... Eu tô só numa saidinha, no bequim, mano. Os caras tão bem posicionados ali. Então... Tá osso, fi. Os caras tão muito bem posicionados ali, mano. Esse pátio tá bem protegido. Ó, esse... Esse pátio tá bem protegido. Eu notei. Já morri várias vezes, já. Um cara que tá bem aqui, ó. Os caras tão tipo de fre... Caramba. Ah, se escondeu, né? O peixe. Ele vai sair de lá, mas não. Vai! Por aqui! Droga, droga, droga! Cara, meu sangue tá muito pequeno, cara. Qualquer tiro de raspão... É outro, fi. Caraca, mano! Cadê esse cara? Sai, 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 sai! Ok... Tá bom, hein? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Olha o meu sangue! Viado, cara Maluco, meu irmão O cara nem tava ali, mano Para de ser ladrão, Jô Puta merda O cara nem tava ali, meu irmão Nem tava ali, tava, tava, tava nada Puta merda Mano, que que é isso, cara Os caras tão brotando do nada, vi Mano, tem muito cara aqui, velho Tá muito bem protegido essa parte aqui, velho Pior que eu preciso de um HP, cara Meu sangue tá muito na alma, mano O que que tem aqui que a gente tava protegendo igual maluco, cara Ah, outra descida aqui, ó Outra descida, cara Mas eu não vou lá agora, não Primeiro eu vou Caramba, essas partes assim de beco, olha Centista, mano Tô ligado o que que vai rolar aqui Tô ligado o que que vai rolar aqui, mano Preciso descer procurar um colete Tô na alma, não vai Se aparecer três Se aparecer três já era, mano Eu não vou conseguir trocar ao mesmo tempo sem Sem não ser baleado Né? Essa parte tá complicada, cara Computador, eu não tinha visto esse computador, não Ah, o computador já foi mexido, já Não tem nada aqui, não É, realmente o caminho O único caminho é aquele lá mesmo Então vamos ter que encarar Vamos ter que encarar com esse pouquinho de vida, cara Vai ser difícil pra caramba Mas... Fazer o que, né? Ossos do ofício, né? Pior que a nossa melhor opção seria... Ah, vou usar essa 12 aqui, cara Eu não gosto de usar essa 12 aqui Porque eu acho ela muito apelativa, velho Agora, filha, sobe logo Bem, tá muito fácil Como é que é o nome da parada ali? Olha essa granada, filho, olha Essa grade aqui, como é que eu me livro dessa grade? Será que tem a faca aqui? Não sei como é que se livra dessa grade Eu não lembro Ah, só que eu vou com essa 12 aqui, filho Se alguém brotar Busca a maneira de arrebentar as grades Caraca Romer, quer saber onde se esconde o Dr. Frey? Se nos o diz, Romer jura que te perdonará a vida Não, nunca traicionaré a minha mentor Muito bem, matá-la E destrozar o templo para dar com Frey Essa é a Sensa Weisinger He visto o seu expediente É bioquímica Não deixeis que ela mate É importantíssima para entender Que se está sintetizando neste laboratório De rodillas Mano, eu acho que vou ter que salvar a mulher Mas antes de salvar a mulher Eu vou dar uma Ah, colete Que maravilha Adoro colete Vamos lá Desceu Porra, deu mal Caramba, velho Ali Eu tenho que calcular bem o que eu vou fazer ali, mano Caraca, tá vindo lá Ah, lá em cima Ah, lá em cima Ah, o maluco paradinho ali Parece que eu não vi ele, ó Ah Vou pegar esse sangue aqui Caraca, eu troquei com esse monte de gente Sem sangue Nossa, mano Agora eu matei agora Eu pensei que eu tinha Eu tinha iniciado com o HP alto Bem, preciso Cadê, mano? Que os caras saíram de uma vez Ah, a menina se escondeu Ainda bem Menos mal E aí, filha Vai ajudar o negócio? Qual foi? Como assim, cara? Eu tinha falado Como assim? Tem um cara bem aqui, ó Que demônios? Toma aí, ó Pronto, meu irmão Qual foi? Ah, te tinha dado o tilt, meu irmão Olha isso Não tem tempo para explicações Necesito que vengas comigo Não posso me marchar sem o Dr. Frey Eu vou encontrar Temos um ponto de evacuação nos campos de testem Vê lá Onde está Romer? Não sei Espera Tem uma pista de avaliação No norte do complexo de laboratório Eu seguro que se dirige lá É a única maneira de escapar Caraca, agora que eu entendi a parada, velho Eu estou jogando ao mesmo tempo que o Gabe Só que eu estou fazendo uma outra missão E ele está lá E é como se eu estivesse jogando ao mesmo tempo Duas missões Essa mensagem que ela passou agora para o Gabe Quando eu estava jogando com ele Eu escutei ela falando isso, mano Entendeu? É como se nós dois estivéssemos fazendo a mesma missão ao mesmo tempo Só que cada um fazendo o objetivo, né? Que maneiro, velho Agora que eu entendi a paradinha, mano Está vendo como é bom você jogar e prestar atenção na narrativa? Certo Eu creio que seja mais para lá agora Da onde esse cara surgiu, brother? Responde Please Toma também Vou jogar esse otário Vem na testa Porra, que maneiro, né, velho Essas partes aqui são meio complicadas de beco, mano Ué Vem dali, pai bom Ai, os cientistas estão aí, ó Que demônios aí, otário Granada Que demônios, é Engraçado, que eu perdi o HP Como? É meio que um labirinto, velho Eita, 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 eita Mais computadores Os cientistas jogaram muito maneiro, velho O que é que tem aqui? Colete, a prova de balas C4 Ah, para abrir as... Ah, entendi Para abrir lá as paradas lá, mano Entendi agora Onde eu estou, mano? Ah, C4 é para abrir as celas Atrapalha Toma, otário Eu estou aprendendo a ficar na tua É sério mesmo que ele ia vir assim De frente comigo e... E tentar... Tentar Alguna cosita Aqui eu já vim, já Tem 12 no chão Nós temos que... Procurar Procurar Porra, doutor Tu me deu um susto Esse artefato é muito... Muito o quê? Esse artefato é muito importante Para a minha investigação Mano Vamos lá ver o que ele está falando Então, né? Ah, tá Artefato Dá uma olhada aqui O que tem aqui embaixo Não tem nada Caramba, ele fez eu descer aqui mesmo? Serinho? Nossa, mano Mano Eu botei o cano da 12 na cara dele E larguei o... Nossa Que tiro lindo, velho Que tiro foi esse? Olha o carinha ali Vou trocar de custodinha com... Toma, filho Tu não estava nem aí Não Não, aquele tiro foi muito lindo, velho Muito lindo mesmo Vé, achei agora C4 Posso livrar os doutores Filha da mãe Está no alto, velho Ah, mano Vou matar esse cara Na moral Vai Filha da mãe, mano Vou matar esse cara Cara, o arbusto está me atrapalhando, velho O que é isso? Vai fritar, seu desgraçado Quero o corpinho caindo Sou o otário Bem É aqui que é as celas Tem que ter cuidado Que pode ter armadilhas Plantar o C4 aqui Se afasta aí, doutor Que vai dar merda Se afasta, doutor Que vai dar merda Vamos, doutor Vamos, tem um helicóptero Esperando Está esperando Ao leste do templo Corre Cadê o outro, doutor? Vou botar pra... Por aqui Ah, mano O que é isso? O cara chegou do nada, velho O que é isso, mano? Ai, eu vou... Ai, eu vou... Jesus Christ Toma por aqui agora No peito, seu otário É fogo, cara Os caras, eles... Eles têm uma maneira... Às vezes eles brotam Às vezes eles... Vai, doutor Vai, doutor Mete o pé Temos um helicóptero esperando Nos passando O templo do leste Corre Tempo do leste Corre Tem nenhum item aqui dentro Deixar nada Caramba Ih É sério mesmo? Caramba Esses caras estão... Estão nessa... Nessa vibe mesmo? Nossa Eu sem essa munição aqui, mano Cara Esse cara vai... Onde que eu... Ali Deixa eu ver aqui o mapa Se tem algum mapa... Não sei se tem mapa... Não tem mapa, mano Essa fase Essa fase aqui, ela... Meio ridículo Opa! Atrapalho? Claro que não, filho Seja... Seja bem-vindo Ah, mano O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Quem me acertou? Ah, meu irmão Ah, não Agora vocês... Mexeram com... Vocês mexeram com samurai agora, velho Na moral Sobe aí, mulher Logo Atrapalho, lá Ainda me acertou, mano O que é isso? O cara ainda me acertou ainda Você acredita nisso, mano? Caramba, velho Preciso de eu cobrir HP, nossa Eu tô com essa lança... Lança... Granada ali, cara Mas eu não vou nem usar ela, mano Aqui, o C4 Sai de perto que vai lá, merda Vai, doutor Mete o pé Temos um helicóptero na parte lá fora Lá fora, tá lá fora Vai, não vou nem explicar muito, não Tô que explicar tudo seis vezes aí, mano Atrapalho Aqui, ó Não tem nada aqui pra mim, cara Opa Não estamos sozinhos Nas costas Sai que lá vem, bosta Não sei como é que não fritou o coroa É, tem um helicóptero lá fora Pronto Temos um helicóptero esperando-nos passar o Templo do Leste Correr O Templo do Leste Que isso, meu irmão O cara tomou logo de... No peito logo E depois ele não aguentou, mano Ele não aguentou Mano, aí é trágico, velho É trágico Essa aqui é a parte aqui, né Eu tô com sangue muito pequeno Tô com medo de meter a cara, ó Com medo de meter a cara E ter o cara de esquina aqui, velho Mano, eu vou entrar Olhar e sair Isso aí H11 Que H11? Eu não lembro que arma é essa H11? Caramba, meu irmão Olha isso Nossa, eu gostei do... Gostei do know-how dessa arma Vamos ver do que que ela é capaz Preciso de um HP, mano Pra cá não tem nada Deve ser pra lá mesmo H11? Por que H11? Boa, sério, hein? Vazinho, não tem ninguém Sério, hein? Não tem ninguém assim, não? Sério? Gosto, hein? Arraba boa Olha a mira dela Tem nada aqui Não tem nada aqui, velho Caraca, essa fase tá tensa, hein, galera Ela não tem mapa Então a gente tem que... Deixa eu ver aqui Os objetivos da fase Caramba, velho Destruiu os computadores Eu não sabia, mano Ai, meu Deus do céu Destruiu os ordenadores Que são computadores Em espanhol Caraca, meu irmão Essa arma é boa, hein Computador Esse primeiro já foi pra... Foi pra outra dimensão já Pior que eu não me liguei Nesse computador, mano Mas não tem importância, não Deixa eu ver lá É assim mesmo Jogadores e animais 5 agora Caramba, falta 5 Pior que eu já teria completado Os 5 já Se eu não tivesse deixado Esse pequeno detalhe Escapar, né, galera Mas é bom, né É bom que a gente... A gente acaba explorando mais O cenário Acaba conhecendo, né Então, de certa forma Aí não é negativo Entendeu A gente acaba explorando mais Aproveitando mais Certo É, pra cá a gente já foi Então, com certeza Lá em cima São 5 ao total Agora, né São 6 Pior que eu tinha visto Todos eles E nem me liguei Pá Ordenadores Opa Quem é? Papai Noel O cara tá reclamando aí Quem é? Só que aqui tinha 1 aqui Tá só 4 agora A paisagem bonita O cenário desse jogo É muito bem construído, cara Detalhadamente construído, né Muito detalhadamente construído Nossa Aqui onde tava o cientista Ué 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 Ah tá Sei que não tinha nada Ué Eu não lembro dessa parte aqui Eu não lembro desse pedacinho Um cantinho Um cantinho de Um cantinho no meio do nada aqui Estranhamente, né Estranhamente colocado aí Os computadores aí Três Dois Um Falta apenas um agora Agora só falta um Vamos achá-lo Aqui embaixo não tem nada Tem Aqui embaixo nós pegamos o O artefato O artefato Sei lá O artefato Objeto Pronto Vamos simplificar também A gente fica dificultando as coisas, né Sobe aí, mulher Sobe isso Mostra esse corquinho pra galera Esse corquinho poligonal Nossa bunda quadrada Vai Engraçado Como é que as coisas evoluem, né Eu achava a maior gata Quando eu era adolescente Essa menina Agora Eu acho ela Quadradinha Uma bunda quadrada Opa Mais um aqui, né A última aí, ó Pronto Tá lá Passamos Aleluia Essa foi a nossa primeira exposição ao virus Siphon Filter Nesse momento Não sabíamos que a Romer Le iban a obrigar a trabalhar secretamente Para nossos superiores Senhorita Shin A confianza não parecia abundar Em sua agência Ah Llegou a ser assim Sim Mas você confiava em Gabriel Logan Por suposto que confiava em Gabriel Se você está mentindo Não há ninguém melhor que Gabriel Logan Eu tenho perdido a metade do meu equipo O ARN? De algum modo Descubriam o cargamento Provavelmente decidiram Que podiam usar o virus Eles mesmos Quem é o seu cargamento? Não sei Mas temos que chegar A esses caminhos Antes que eles Vamos Tá lá, mano Finalmente Galerinha, galerinha, galerinha Essa fase Foi um bicho Essa fase É um trabalho Essas últimas fases Quando não tem mapa Aí complica mais A nossa vida Mas conseguimos Passar em mais uma fase Galera Vou me despedindo Desse vídeo Mas eu vou continuar jogando Então Playlist do canal E a descrição do vídeo Se você perdeu Algum episódio Do detonado Do Cyprofilter 3 Versão do PS1 Não esqueça de conferir Não vai dar se mole Pedi a vocês também Se possível Compartilhe com o amigo O canal Ajude o canal A crescer E deixa aquele like Para dar aquela força Isso ajuda demais Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Ufa Eu suei Para passar essa fase Tchau 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 Tchau